Barbosa, convidamos o atleta Pé-de-Ferro! Agora, representando a Academia Fight Boi de Gil Rocha Atleta E.T. Atleta E.T. Atleta E.T. Atleta E.T. O atleta no córner azul, pesando 74.2 quilos Representando o CT Marcos Barbosa Atleta pé de ferro No córner vermelho Pesando 73.8 quilos Representando a Academia Fight Point Gil Rocha Atleta Edis Atleta Edis Atleta Edis Atleta Edis Atleta Edis Atleta Edis O que é isso? 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 Apocalipse 16